Carlos Novinho, da Avat, você é o proprietário da empresa, como é que funciona? Sou o CEO, diretor executivo da Avat Aceleradora. E como é que funciona essa participação no Startup Nordeste? E assim, como a empresa de vocês está em parceria com o Sebrae para fazer esse projeto acontecer? Perfeito. O Sebrae trabalha o Startup Nordeste aqui no Maranhão e a Avat Aceleradora é uma empresa com know-how, conhecimento na área de Startups e amadurecer esses negócios e também trazendo aí a nossa network de relacionamento, a gente consegue atrair investidores que tentam enxergar oportunidades nesses negócios. Além de ajudar no amadurecimento através de workshops, mentorias, ou seja, essas capacitações, já que a gente tem esse conhecimento, muita bagagem nesse segmento prática de investir, de empreender, a gente também consegue ajudá-los a encontrar o melhor caminho para conseguir realizar suas vendas, para também alcançar e captar recursos, que seja financeiro, seja de repente recursos humanos. Às vezes você não tem uma pessoa que consegue desenvolver software, a gente conhece como conseguir desenvolver esse software, quem pode fazer parte da sua equipe. Então a gente acaba acompanhando essas Startups ao longo do programa em suas diversas fases. Ah, legal. E assim, é possível que dessas selecionadas vocês consigam alguém que possa financiar essa ideia, né? Também. Com certeza. Dentro do programa Startup Nordeste já existe um investimento para aquelas 20 melhores, né, que chegarem à fase final, que são as bolsas. Sim. As bolsas são de R$ 6.500 cada uma, sendo que cada Startup pode ter até duas bolsas, totalizando R$ 13.000 por mês, sendo um acompanhamento através desse investimento por seis meses, o que totaliza aí R$ 78.000 no mínimo para a pessoa usar isso da melhor maneira possível que ele queira, ter total liberdade de usar esse recurso. É lógico que com os investidores fazendo parte e ajudando essas empresas a amadurecer, eles também estão de olho em encontrar as oportunidades e entender o que são as pessoas por trás desse negócio. Assim, eles conseguem tomar a decisão de investir ou não e maximizar esses negócios ao longo do tempo. E geralmente, só para finalizar, só estudantes podem participar ou qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa. Tendo uma ideia interessante. Então a criança de cinco anos tem uma ideia, ela já desenvolve alguma coisa, ela pode participar. Ah, eu tenho só a ideia, nunca desenvolvi nada, não está funcionando. Também pode participar. Pode ser universitário, estudante, não estudante, pode ser funcionário público. Enfim, qualquer pessoa dentro do Estado do Maranhão pode participar e tentar ter essa oportunidade aí que pode levar até o recebimento desse investimento em forma de bolsa. Bacana. Obrigado. Obrigado.